Olá, amigos do meu canal no YouTube! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 6a mais 5b igual a menos 13 e 8a menos 7b igual a 51. Quais são os valores para a e b que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Bom, acompanhe, fique com a gente. A gente vai apresentar uma resolução para este problema. Vamos lá! Entre muitas possibilidades que existem para a resolução de um sistema de equações como este aqui, eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum, a 6 e 8 aqui, para facilitar os cálculos e aplicar mais adiante o método da adição. Eu estou dizendo para você que o MMC de 6 e 8 pode ser útil na resolução deste sistema de equações. O MMC de 6 e 8 vale 24. Perceba que, de fato, 24 é um múltiplo de 6, ele é 4 vezes 6. 24 é um múltiplo de 8, ele é 3 vezes 8. Mais do que isso, 24 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 6 e também de 8. Então, com o 24 em mente, veja só o que eu vou fazer. Aqui eu tenho 6A, eu quero fazer aparecer aqui 24A. E, para tanto, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por 4, porque eu sei que 4 vezes 6 é 24, né? Com o que a gente vai ficar? Acompanhe, 4 vezes 6A é igual a 24A, como a gente queria. Aqui está, 4 vezes 5B é igual a 20B. Então, ficamos com 24A mais 20B. E a gente ainda tem o seguinte, 4 vezes menos 13 é igual a menos 52, beleza? Bom, aqui eu tenho 24A. Para poder utilizar o método da adição acontecendo um cancelamento, aqui embaixo eu quero que apareça menos 24A. Então, veja só o que eu vou fazer agora. Eu percebo que aqui eu tenho 8A. Para que apareça menos 24A, eu vou multiplicar por menos 3 os dois lados dessa equação, bem aqui. Veja só com o que a gente vai ficar. Menos 3 vezes 8A é igual a menos 24A. Agora, em seguida, menos 3 vezes menos 7B resulta em mais 21B. Lembre-se que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E do lado direito da igualdade, menos 3 vezes 51 é igual a menos 153. Então, nós temos essa equação, que é equivalente a anterior, essa equação, que é equivalente a anterior. Logo, a gente tem um novo sistema de equações totalmente equivalente ao sistema anterior. Porém, nesse sistema aqui, você está observando valores opostos bem aqui, e isso contribui bastante para a resolução do sistema através do método da adição. O que a gente vai fazer agora é adicionar membro a membro essas duas equações e vamos observar com o que a gente fica. Bom, aqui, 24A cancela com menos 24A, beleza? Agora, 20B mais 21B resulta em 41B, isso é ótimo. Agora, menos 52, quando eu junto com menos 153, resulta em menos 205. Professor, você está dizendo que eu preciso saber adicionar números inteiros? Exatamente, menos 52 mais menos 153 resulta em menos 205, beleza? Agora, nós já temos tudo para calcular o valor do B. Basta dividir os dois lados dessa equação aqui por 41. Do lado esquerdo, 41B dividido por 41, sobra só B. E do lado direito, menos 205 dividido por 41 resulta em menos 5. Até porque é fácil ver que menos 5 vezes 41 é igual a menos 205, se você precisar, verifique. Sendo assim, nós já determinamos o valor de B, que vai fazer parte da solução do nosso sistema. Professor, fica faltando calcular o valor de A. Bom, para tanto, a gente pode substituir B por menos 5 em qualquer uma dessas equações aqui de cima e trabalhar para determinar o valor do A. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou escolher essa daqui porque me parece mais simples. Veja só com o que a gente vai ficar. Temos 6A, beleza? Agora, mais 5B, na verdade. Então, fica mais 5 vezes B. Porém, o B vou substituir por menos 5. Aqui está, coloco entre parênteses. E isso deve ser igual, olhando aqui para cima, a menos 13. Pronto. Agora, é só trabalhar com essa equaçãozinha aqui para determinar o valor do A. Eu vou repetir o começo aqui da equação. Temos aqui 6A. Em seguida, mais 5 vezes menos 5 resulta em menos 25, pois na multiplicação de dois números com sinais diferentes o resultado é negativo, né? E o restante eu vou repetir. Então, tudo isso é igual a menos 13. Ótimo! Agora, para que eu fique apenas com esse termo em A aqui, eu vou adicionar 25 unidades aos dois lados da equação. Do lado esquerdo, menos 25 mais 25 cancela, sobra apenas 6A. E do lado direito, menos 13 mais 25 resulta em 12 positivo. Menos 13 mais 25 resulta em 12. Se 6A é igual a 12, então é muito fácil. É porque o A vale 2. Ou, de forma equivalente, dividindo por 6 os dois lados da equação, você fica com A igual a 2. E é isso aí. Determinamos também o valor do A. A é igual a 2 e B é igual a menos 5. Isto é, substituindo o A por 2 e o B por menos 5 em cada uma dessas equações, a gente vai ter duas igualdades verdadeiras. Nós podemos até escrever o conjunto solução. Exatamente! Vamos colocar a solução que a gente encontrou dentro do conjunto solução. ele vai ser formado por um par ordenado. Esse par ordenado é indicado por parênteses. A gente tem uma vírgulazinha aqui só para separar o primeiro valor do segundo valor. O primeiro valor é o valor do A. A gente coloca em ordem alfabética. O A vale 2. E o B vale menos 5. Beleza! Então, é isso. A solução para esse sistema de equações consiste no par ordenado. 2 e menos 5. Este vídeo foi feito de coração, direto de Fortaleza, no Ceará, para ajudar você. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto